Olá pessoal, sou o Tassizotec e vou mostrar um pouco desse mini projetor portátil LED 1080p 460 lumens LCD, interface USB e HDMI, resolução de tela 320x240, tecnologia de conexão USB o peso do produto é de apenas 800 gramas, caso você queira saber um pouco mais sobre o produto eu vou deixar o link aí na descrição, para fazer esse review eu estou utilizando a entrada HDMI do notebook a imagem é fraca e só serve mesmo para ambientes bem escuros, esperava um pouco mais do produto mas para trabalhar com a imagem funciona, o produto em si é bem bonito, externamente um acabamento bom, naturalmente há que se considerar que o preço dele também é bastante baixo então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, um grande abraço, Tassizotec